Estamos de volta com o Veloz Mente! Estamos prontos para jogar com o Eric neste que é o nível número 3! E agora vamos jogar este último jogo que tem o nome de... Pense com os Pés a cores! Para ganhar o Eric deve prestar muita atenção às cores que vão aparecer aqui nesse telão. Em seguida deve pressionar com os seus pés na mesma ordem que os círculos forem aparecendo, tudo bem? No total são três caminhos diferentes que deverá completar em 90 segundos, cara! Eric, toca aqui! Eric, uma demonstração para você e para as crianças que estão jogando em casa, tá bom? Olha, presta atenção, até! Legal, começam os 90 segundos e é azul, verde, rosa e rosa! Azul, verde, rosa, rosa! Legal, vai lá! Azul, verde, rosa, rosa! E para o tempo assim! Aê! Aí volta para o início, vem para cá! Legal, tá pronto? Legal? Muito bem! Eric, se completar corretamente esse caminho eu vou te dar um prêmio! Você quer ver o prêmio ou não? Muito bem, vamos ver! Curta os seus filmes favoritos, onde e quando quiser, com este DVD portátil! Eric, presta atenção no telão! 90 segundos, pode jogar em casa também com a gente, tá bom? Legal! Lá vai! Rosa, azul, verde, rosa! Rosa, azul, verde, rosa! Pronto? Legal! Jogando! Jogando! Um, volta para o início! O tempo está passando! Muito bem, lá vai! Rosa, azul, verde, rosa! Jogando! Para o tempo! Muito bem! É isso aí! Muito bem! O Eric tem 71 segundos! Podemos complicar um pouquinho mais! Vamos ver como! Lá vai! Errei! Eric, se acertar essa sequência de cores, vou trocar seu prêmio anterior por um prêmio muito melhor! Quer ver ou não? Então vamos ver! Com este reprodutor multimídia com tela touch, vai curtir as suas músicas e vídeos favoritos! É isso aí! Erick tem 71 segundos! Muito bem! Então, lá vai! Azul, rosa, verde, vermelho, rosa! Azul, rosa, verde, vermelho, rosa! Pronto? Jogando! É isso aí! É isso aí! Para o tempo! Muito bem! Muito bem! Gostei da sua cara! Fez assim, ó! Continuou jogando! 62 segundos! Eric, o desafio pode ser ainda maior! Vamos complicar um pouquinho mais! Lá vai! Ai, 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 ai! Eric tem 62 segundos! Se completar corretamente a sequência de cores, vou trocar seu prêmio anterior por um prêmio muito melhor! Vamos ver! Para você se divertir com seus amigos, vai ganhar este super videogame! Muito bem, Eric! Olha só! Tem 62 segundos! Vamos ver as cores? Sim! Vocês em casa também! Lá vai! Verde, rosa, vermelho, azul, rosa, verde! Verde, rosa, vermelho, azul, rosa e verde! Jogando! Para o tempo! Muito bem! Vem aqui, Eric! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Faz assim comigo, assim, ó! Vamos lá! Uou! Versão Brasileira Que bom! O Eric chegou até o nível número 3 e ganhou o prêmio máximo! Eu vou te levantar, garoto! É isso aí! Esse foi Pelos! Antes! Tchauzinho!